tá fazendo seus primeiros pedais pessoal olha aí ó lá vai ela firme e forte sozinha e guerreira olha aí pessoal lá vem ela ó mamãe do lado tá você tá vindo bora filha olha aí ó acelerou tá aqui gente fazendo seu primeiro ciclo de bike que dois quilômetros hoje filha olha aí pessoal tá você já aprendeu e agora não quer largar mais a bike já tá cansada filha gente uma quadra de casa já tá cansada pode isso mas tá assim hoje tá dodói gente tá com o princípio de virose né gente olha aí lá vai ela e não para não gente vai embora olha isso aí gente tá se já andou 500 metros agora tá voltando para fazer um km o primeiro km pedalando gente quem aí gosta de pedalar que nem essa menina hoje tá assim gente dodói mas resolveu sair para pedalar um pouco não é filha e isso tá meia gripadinha gente então deixa o like aí né filha tá cansada filha um pouco gente tá assim tá cansada um pouco mas tá aprendendo a pedalar gente a bicicleta já tá ficando é pequena já para ela opa opa gente vamos continuar aqui aí gente agora tá você vai finalizando aqui ó o pedal dela tá indo muito bem pessoal ó mais de km hoje despede pessoal filha tipo você gostou do passeio de bike filha mamãe tá aí ó olha aqui pessoal olha aqui ó fala para o pessoal aqui ó o pessoal agora é isso fala vamos pedalar pessoal vem 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 pedalar ó